Então, todo princípio desse conhecimento é pautado no Arte do Equilíbrio, que nós vamos trabalhar totalmente as glândulas endócrinas, onde você aprende várias respirações e também a forma de você materializar um pensamento, trazer o que você deseja. Passar esse curso, nós vamos para o segundo caminho, que são os nove dons, são os nove caminhos para eliminar, ou seja, você vai entender realmente o que é Dharma, o que é Karma e vai passar a eliminar isso de uma forma muito mais forte. Nós temos várias ferramentas para eliminar o Karma, o Ho'oponopono é um deles, a Chama Violeta e a Alquimia também traz várias técnicas de meditação para que você possa sempre estar trabalhando o seu Karma, sempre estar diminuindo isso e trazer o Dharma até você.